Nada combinado, tudo se encaixando pra dar errado Às vezes o errado é só caminho torto pra dar certo O carro estragou, a chuva apertou Bateria acabou e ninguém parou pra ajudar Meia noite, lua cheia, eis que o banco deita É que lá fora tá chovendo, tá caindo um toro E aqui dentro a gente tá pingando de suor É que lá fora tá chovendo, tá caindo um toro E aqui dentro a gente tá pingando de suor O carro estragou, a chuva apertou Bateria acabou e ninguém parou pra ajudar É a noite, lua cheia, eis que o banco deita É que lá fora tá chovendo, tá caindo um toro E aqui dentro a gente tá pingando de suor Tiago Bravo e Vini Lobo fazendo aquele pagodinho Relembrando os velhos tempo Bora!